O modelo de relação do governo progressista Lula com o parlamento, ele tem que fazer umas mudanças pontuais. Primeiro, você tem que ter um polo de polarização, de disputa, de enfrentamento. Por exemplo, a extrema-direita cria uma disputa política com esse negócio do marco temporal, com o projeto de lei, que não pode ser resolvido por lei, tem que ser resolvido por emenda constitucional. Mas eles criam um fato político para causar uma vitória política. Eles estão marcando posição, eles instalam a CPI do MST para criar fato político. Se a gente achar que vai governar num país na base do apaziguamento, da conciliação, nós temos que governar com a temperatura quente, polarizando, enfrentando e produzindo fatos políticos para disputar corações e mentes. Governar é disputar também corações e mentes da população. O governo precisa ajustar a sua articulação política, tanto na Câmara como no Senado.